Tem tudo bem Como você quer O vento pode ser perfeito Você já veio pra aqui pra tá certo Não, não vai, não vai Não, não vai, não vai Não, não vai, não vai Só quero saber Pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Pode dar certo Não é o meu país É uma zona que é crescendo Não sou você, sou mais ele Você mudou Tem tudo bem Adeus também Adeus